No Drops do Nerd Rugento, que eu gravei nessa madrugada sobre os Vingadores, o segundo trailer, eu disse que eu não ia dissecar o trailer, até porque não tem grandes novidades. Então eu decidi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que é comparar os trailers. Eu vou colocar um do lado do outro, na verdade um em cima do outro, pra gente ver quais são realmente as diferenças, se é que há diferenças, ok? Então vamos lá, vamos conferir. Eu decidi fazer essa comparação porque eu achei realmente os dois trailers muito, muito parecidos. Tem essa aberturinha do Tron falando, o Tron se transformando em um Tron com metal derretido, que não aparece no segundo trailer. Aí ó, apresentaçãozinha dos heróis, os heróis sofrendo. Eu acho que o primeiro trailer é muito melhor do que o segundo, muito mais chocante, ok? que a novidade estava toda lá, mas o segundo trailer é basicamente a mesma coisa do primeiro. Você vê? Vai começar agora, vocês vão ver. Eu deixei a aberturinha aparecida pra sincronizar. Olha, mesma velocidade, mesma câmera lenta nos dois. Aí aparece a floresta nos dois pontos, no mesmo ponto aparece a floresta nos dois trailers. As costas do herói e do vilão no mesmo ponto. O Tron aparecendo no mesmo ponto. Olha, a câmera olhando de frente com o Thor e o Tron no mesmo ponto. O mesmo ponto, os caras conversando, o Nick Fury e a viúva e o Robert Downey Jr. Olha, olha, o mesmo enquadramento. Aí muda um pouquinho, mas está o Homem de Ferro nos dois. Olha, os dois indo pra direita. Olha, a viúva negra, a viúva negra. Olha, os dois pegam na garganta no mesmo ponto. Porrada, porrada, raio, raio. Volta um pouquinho na garganta. Câmera lenta. Aí, olha, ela fala no mesmo tempo que ele fala que eu não tenho mais cortas em segurando. Aí um pouquinho mais da luta pra dar uma animada nos fãs. E o trailer acaba mais ou menos igual. Eu entendo muito o hype de vocês em relação a esse segundo trailer. Todo mundo quer ver Os Vingadores e tal. Mas, cara, é o mesmo trailer. Não tem grandes diferenças, não tem grandes surpresas. Por isso que eu não dissequei. Não precisava dissecar. Na verdade, pra que a gente fazia, foi mais ou menos dissecar. Mas, porra, gente, calma, né? Sem contar que está um tom fúnebre em todos os trailers da Marvel, né? Ou do Homem-Formiga também. Mais um pouco a gente começa a chorar. Puta que pariu, Marvel. E aí, você viu grande a diferença entre o trailer e o outro de Os Vingadores, A Era de Ultron? Deixe a sua resposta nos comentários. Visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castanizando no meu Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja um patrão do Nerd Rabugento, porque somos todos rabugentos.